Êxodo 33, 1 diz assim Depois ordenou o Senhor a Moisés Saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito E vá para a terra que prometi com juramento a Abraão A Isaac e a Jacó, dizendo Eu adarei a seus descendentes Mandarei a sua frente um anjo E expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferizeus, os eveus, os jebuzeus E vão para a terra onde há leite e mel com fartura Mas eu não irei com vocês Pois vocês são um povo obstinado E eu poderia destruí-los no caminho Quando o povo ouviu essas palavras terríveis Começou a chorar E ninguém usou enfeite algum Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas Vocês são um povo obstinado E se eu fosse com vocês, ainda que só por um instante Eu os destruiria Agora, tirem os seus enfeites E eu decidirei o que fazer com vocês Por isso, do Monte Oreb em diante Os israelitas não usaram mais nenhum enfeite Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento Ele a chamava de tenda do encontro Quem quisesse consultar o Senhor a tenda Ia até a tenda fora do acampamento Sempre que Moisés ia até lá Todo o povo se levantava e ficava em pé A entrada de suas tendas Observando Até que ele entrasse na tenda Assim que Moisés entrava A coluna de nuvem descia E ficava a entrada da tenda Enquanto o Senhor falava com Moisés Quando o povo via a coluna de nuvem Parada à entrada da tenda Todos prestavam adoração em pé Cada qual na entrada de sua própria tenda O Senhor falava com Moisés face a face Como quem fala com seu amigo Depois Moisés voltava ao acampamento Mas Josué, filho de Num Que lhe servia como auxiliar Não se afastava da tenda Nessa noite eu quero falar sobre Orando sem cessar Você sabe que há um mandamento na Bíblia Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 A Bíblia diz Orai sem cessar É uma coisa impossível de fazer Ô pastor Lucinho Eu acho que o apóstolo Paulo Quando escreveu isso Ele não estava muito bem na cabeça Porque ele não sabia Que a vida humana Ficaria tão agitada como está Como que o apóstolo Paulo Pede para um cara como eu Eu sou pai Eu sou pastor Eu viajo Eu faço vídeo para o Youtube todo dia Eu tenho um milhão de chamadas Um milhão de WhatsApp para responder Como que a gente vai viver Orai sem cessar Isso não é um exagero não Eu parto do princípio de que a Bíblia É a palavra de Deus revelada Não nos mandaria fazer alguma coisa impossível de fazer E se tem uma coisa que eu e você Precisamos nos nossos dias É ressuscitar a prática da oração Quem gosta de orar aqui Se gostar ou não gostar Não faz diferença Porque orar é igual banho Ai eu amo tomar banho Não tem que amar Você tem que tomar banho Se não tomar banho vai Feder Ai eu amo sabe Escovar dente Eu não amo escovar dente Mas eu escovo O raio dos dentes Porque eu sei que a minha boca vai virar uma jaula Quem está entendendo o que eu estou falando aqui Sabe qual é o problema das coisas boas da nossa vida É a periodicidade Por exemplo Dormir Dormir é muito bom assim ou não Mas se você dormir duas horas por noite Em pouco tempo você vai matar alguém Em pouco tempo Tomar banho É bom Mas se você não tomar banho Ficar sem tomar banho Vai feder E por aí vai Orar é a mesma coisa Qual é A forma do brasileiro orar Geralmente Movido A cacete Tomou a cacetada Ele começa a cantar Lê, 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 lê Ai senhor Tu és lindo Te amo senhor Tu és tudo na minha vida Né Surgiu um caroço no seio As orações triplicam Fiquei desempregado As orações quadriplicam Dois caras numa moto As orações multiplicam Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós somos assim Não adianta falar que não somos Muitos de nós precisamos viver uma vida cheia de problemas Para viver uma vida cheia de oração Mas que tal nessa noite Começarmos a pensar Numa vida de oração Que não precise ser Regada Apaulada Que tal a gente viver Orando Sem cessar Ou seja Fazer da oração O nosso estilo de vida Viver orando Viver falando com Deus Na cozinha Na internet No trabalho Na sala de aula Se o professor entra para dar aula Você fala assim Deus Eu abençoo a vida desse homem Eu quero pedir para o senhor Salva a vida dele Salva os meus colegas Olha aquele ali Deus Não sabe nem o que ele é Ele falou para mim Que ele não sabe qual é a sexualidade dele Eu abençoo a vida dele Eu abençoo essa escola Orar Gente Isso não faz de você um santarrão Isso faz de você um crente O que é um crente? Colossenses capítulo 3 verso 1 diz assim Já que vocês morreram com Cristo Pense nas coisas que são do alto Onde Cristo está assentado à direita de Deus O que é que a Bíblia está dizendo que é Pense nas coisas do alto Viva numa linha de conexão direta com o céu 24 horas Você sabe como é que eu vou dormir? Contando para Deus tudo o que eu vivi durante o dia Como se ele não tivesse visto Deus hoje foi top O almoço hoje O senhor não acredita Sabe o que tinha? Eu falo com Deus o que eu comi Eu falo com Deus tudo na hora que eu vou dormir E eu já abro o olho e falo assim Jesus, obrigado Por restaurar o espírito em mim Hoje eu quero viver para o senhor Eu quero falar com o senhor Vamos levantar comigo, me ajuda Porque é só daqui a umas duas horas que eu vou saber onde eu estou Quem eu sou Vai me ajudando o meu cérebro com cafeína Me socorre Jesus Vamos que hoje eu tenho desafio E acordar falando com Deus A maioria de nós já sai da cama Direto no zap Irmão Se você não tiver depressão Você vai ter Prepara, receba Receba Luva de pedreiro na sua vida Não tem jeito Não é nem uma questão de maldição É uma questão seguinte O Otmani dizia O homem que sai direto da cama para o trabalho É como um guerreiro que vai para a batalha sem armadura Ou como um empresário que vai para os seus negócios sem roupa Quem levanta de manhã Ai, ai Oh irmão Oh, espera Espera Eu quero falar nessa noite sobre como viver uma vida Orando sem cessar E eu escolhi um personagem bíblico que eu amo Moisés Para a gente ver alguns segredos Da vida de oração de Moisés Para a gente copiar Mas eu já estou vendo que antes de eu falar qualquer coisa Você já está pensando Ai, pastor, você quer me comparar com Moisés? Quero Quero Você sabe por quê? Moisés não tinha a Bíblia Moisés não tinha Pastor Márcio Moisés não tinha Um teclado Moisés não tinha Nada Ele não tinha Nada Ele não tinha pastores antes dele para ele espelhar Era Moisés E três milhões de pessoas no deserto, gente Sem wi-fi Sem água Sem comida E Moisés Moisés teve que fazer o quê? Se tornar um homem de Oração Interessante nesse texto que eu acabei de ler Que Deus vira para Moisés e fala assim Pega o povo E vai para a terra prometida Mas eu não vou com vocês Porque eu conheço vocês E eu sei que vocês vão abrir a boca Para falar coisa que vai me desagradar E eu vou matar vocês todo mundo Quem tem uma imagem de Jesus fofo, gente Precisa atualizar essa imagem muito rápido Gente, eu estou falando de Deus Deus disse Eu vou matar vocês Porque quando vocês abrem a boca Ao invés de sair o que eu quero Que é oração Sai Resmungamento Xingamento Afronta O povo passou 430 anos no Egito Pedindo um libertador Quando o libertador veio E Deus mandou 10 pragas E abriu o mar Três dias depois O povo xingou Ai, estou com fome Ai, Moisés Está muito ruim a rede social aqui Ai, gente Oi Gente, se eu tivesse visto Já imaginou Você ver as 10 pragas do Egito Com seus olhos Já imaginou Você passar dentro do mar Eu já estive lá Nesse lugar Vou voltar lá esse ano Imagina você ver O mar abrir E você passar Mas é engraçado Que a gente xinga o povo de Israel Mas a gente faz a mesma coisa Deus já fez coisas por nós lá atrás Muito grandes Mas o que a gente conta É o desafio de hoje E a gente diz assim Ai, hoje é muito difícil Senhor Fazer aquilo que eu estou precisando Não Sabe o que a gente precisa? Nos voltar pra oração E é interessante que Deus estava dizendo O que sai da boca desse povo Me irrita Porque, gente Não há coluna do meio Como eu falei aqui antes Ou a gente ora Ou a gente resmunga Ou a gente fica calado Porque está em burra Homem não fala, né? Homem emburra Homem emburra sim ou não? Homem trava a cara O que que foi? Precisa ir pra mim aqui Homem vira um cavalo Fica dando coice E mulher? Mulher parece que engoliu Uma rede social Começa falar Ai, eu não estou aguentando Ai, meu Deus do céu Ai, minha vida Ai, minha vida Ai, eu vou morrer E eu morrer Vocês vão ver o que vai acontecer O que vai ser dessa casa sem mim Ai, Senhor É muita luta É muito problema Meu marido Gente, por isso que as notícias andaram Por isso que quando Jesus ressuscitou Ele contou pras mulheres Porque ele queria que a notícia chegasse Se contasse pros homens Até hoje nós ia estar sem saber O que é que tem saído da sua boca? O silêncio da resignação? Não Estou aqui Porque Deus também Não está fazendo as coisas que eu quero Ou a morrinha Gente, os filhos falam pra mim Pastor Eu suporto qualquer pessoa Menos minha mãe Minha mãe é gente boa Mas ela é chata pra caramba Pastor Ela é Você fica perto dela dois segundos Ela só sabe te cobrar as coisas Você fez isso aqui? Isso aqui Porque só eu que penso nas coisas Nessa família O que que você acha que Deus pensa Sobre as coisas que você fala? Interessante que Deus disse Deus foi tão sábio Que ele disse Eu não vou andar com o povo Que eu vou ficar ouvindo o que eles vão falar E eu vou matar É todo mundo É na praia aqui mesmo Não vai ter nem 40 anos de deserto Aí logo depois desse texto Vem A narrativa de como era A vida de oração de Moisés E eu queria que a partir do verso 7 Você acompanhasse comigo O que está aí No texto Pra gente tirar alguns segredos Pra nossa vida de oração Primeira coisa que nós vemos Sobre Moisés Que ele foi levado pra oração Porque Se ninguém queria ter relacionamento com Deus Se o povo era chato Resmungão Alguém tinha que ter relacionamento com Deus É a primeira coisa que eu percebo É que em cada família Tem sempre alguém que busca mais a Deus E sempre outros Que não querem nada com a dureza Qual dos dois é você? Geralmente sabe quem ora Quem lê a Bíblia A mulher Geralmente a mulher é que faz esse tipo de coisa E o marido fica mais na dele Mais no futebol Mais na rede social Fica Né? As mulheres tem reclamado Meu marido Não me toca Meu marido não quer nada comigo O dia inteiro com a cara pregada no Instagram Homem Por favor Compareça As mulheres estão pedindo Ouça a voz do clamor Quem está na TV Não está Uma pessoa gritou É verdade Então a verdade está sendo pregada Aqui hoje E Moisés se tornou esse homem Que ele assumiu o comando E ele falou Eu vou buscar a Deus Fala comigo Eu vou buscar a Deus Fala comigo Eu vou orar sem cessar Fala comigo Oração na minha vida Não vai ser para remendar Será meu estilo de vida Então vamos aprender alguns segredos com ele aqui no verso 7 Moisés Costumava Fala comigo Costumava É possível transformar a oração em um costume Costume E não no sentido ruim Mas no sentido bom É possível você ser uma pessoa Será que arranca pedaço Colocar o celular para despertar 15 minutos antes do que você põe E dedicar os 15 primeiros minutos do seu dia para Deus Será que mata? Será que não? Olha pastor, se eu fizer isso eu vou ter um AVC Não Não mata Pelo contrário Oração Olha a frase que Deus me deu Oração no fim do dia é preventiva Oração no início do dia é Contrário Oração no fim do dia é corretiva Oração no início do dia é preventiva Você ora no início do dia Você pavimenta o seu dia Você não orou Quando você vai orar lá no fim do dia Já é para expulsar os demônios que apareceu Mas se for o seu caso de orar só de madrugada Ore Se você só conseguir orar 11 horas da noite Ore O importante é ter uma vida de oração Um cristão que não ora é uma alma sem Cristo Dizia Charles Spurgeon Depois da pandemia a coisa que mais precisamos É de transformar a oração num costume Mas qual tem sido o grande inimigo Da oração sem um costume na nossa vida Está aqui na minha mão O concorrente O celular O Tik Tok Ô gente Em nome de Jesus Nós podemos ficar menos tempo online Cutuca a pessoa do lado e fala assim O pastor está falando com você É com você Nós podemos ficar menos tempo online E oração tem que se tornar um costume Um costume Como que era oração na vida de Moisés? Um costume Agora presta atenção Moisés costumava montar uma tenda Fala comigo Uma tenda Existia a tenda do tabernáculo Que era aquela Que tinha três partes O átrio, o santo lugar, o santo dos santos Aquela que tinha a arca da aliança Existia essa tenda Essa tenda era a tenda do tabernáculo Mas essa tendazinha que Moisés montava aqui Era uma tendazinha particular Ele montava essa tenda Ele pegava um pau Ele pegava uma lona Ele ia lá E ele montava Deixa eu te falar uma coisa Sua vida de oração Tem que ser montada Por você Com o seu sacrifício Com o seu suor Ela tem que ser construída Muita gente não entende isso Ore como disciplina Até que se torne um prazer Você não tem que querer orar As pessoas me falam Pastor, mas eu não quero orar Você sabe o que é esse negócio de querer? Virou um endeusamento do eu Pastor, eu não estou querendo ir na igreja Mas que versículo que manda querer ir para a igreja? Ai pastor, eu não quero dar o dízimo Mas que versículo que diz assim Queira dar o dízimo? Gente, nós temos que tirar o nosso Nós estamos tão ensimesmados Que a gente está achando Que a gente tem que querer Para fazer Vou falar uma verdade Vou falar essa verdade para o meu filho Essa semana Filho, 80% das coisas que o papai faz Eu faço sem querer fazer E ai de mim se eu não fizer Hoje mesmo eu fiz uma Eu fui malhar Correr Eu quero correr Quem quer correr, gente? O corpo da gente quer cama Estava eu conversando com o pastor Cláudio Duarte Falei, Cláudio Eu corro 5 quilômetros todo dia E você? Ele falou, não, eu não sou bandido Eu não preciso de correr Corpo da gente quer cama Quer entretenimento Quer maratonar série Quer prazer para os olhos Prazer para a boca Comer igual maluco Prazer sexual Isso é o que a gente quer Mas Na segunda queremos milagres Ah, queremos E ai dele Se os milagres não vir Eu cuido de mim Eu me satisfaço Todos os meus apetites carnais São satisfeitos Não faço um jejum Não oro Não leio minha Bíblia Mas ai de Jesus Sabe o que o texto está dizendo aqui? Moisés, gente Imagina o cara ser líder De 3 milhões de pessoas Ele não pedia ninguém Pra montar a tenda dele Pra ele orar, não Era ele Que montava Era ele E o texto diz aqui O texto diz assim Ele montava uma tenda Fora Do Acampamento Fala comigo Fora do acampamento Imagina 3 milhões de pessoas Ele pegava esse pau Essa lona E ele saia Fora Ele ia longe Por quê? Porque quando ele voltasse Pro acampamento Todo mundo queria um Moisés Cheio de Deus Sabe o que eu descobri na minha vida? Todo mundo quer um Lucinho Cheio do Espírito Santo Todo mundo quer um Márcio Valadão Cheio do Espírito Santo Todo mundo quer um Felipe Cheio do Espírito Santo Uma Mônica Todo mundo Todo mundo quer Mas ninguém quer dar a gente tempo Pra gente buscar o Senhor Pra gente ser cheio Por isso Eu decidi priorizar A oração O mundo está acabando Ai o divórcio está acontecendo O bicho está pegando Pastor Ok Espera aí que eu estou No meu momento de oração Um homem Um dos homens mais Importantes da Coreia do Sul Ligou O presidente da Coreia do Sul Ligou Pro pastor David Yang Cho Pastor da maior igreja do mundo E a secretária do pastor disse O pastor não pode te atender Ai Manda dizer que é o presidente E eu estou com uma demanda urgente Que vai ser votada agora no congresso E eu preciso falar com ele agora Pra ele me orientar Ai ela falou Ele está mandando dizer Que só daqui a uma hora O presidente ligou uma hora depois Falou com ele Todo mundo sabe dessa história Ai Ô Ô Ô Pastor Por que o senhor não pode me atender Uma coisa tão urgente Que eu estou vivendo Eu sou o presidente Ele falou assim É porque eu estava atendendo gente Mais importante que você Qual é o nosso problema A gente pega qualquer idiota E coloca como mais importante Do que Cristo Depois acha ruim Que os problemas estão vindo Responde todos os whatsapps Todos os e-mails Atende todo mundo E o filho de Deus Fica 24 horas Ai a gente vai dormir Como que a gente vai dormir? Senhor Ai Jesus Cutuca o Espírito Santo E fala assim O que que ele falou? Eu não sei senhor Não mano Você não entende língua estranha? Não Mas essa aí Vamos perguntar pro pai E o pai também não sabe Eu estou falando De transformar Eu não estou falando gente De virar um santarrão Eu não estou falando De abandonar seu emprego Eu não estou falando De parar de dirigir seu Uber De ser uma Uma mulher no salão de beleza Gente A mulher no salão de beleza É a coisa mais Que dá pra orar Na vida Você está com a mão na cabeça Da infeliz ali Deus eu já declaro Tua glória Sobre essa vida Já vai profetizando Moisés saia do acampamento Sabe o que significa isso? Não é que você tem que sair De Belo Horizonte Todo dia pra orar não Mas você precisa fazer Mini saídas Da correria E do ativismo Pra você alcançar Isso aqui O problema não é orar É orar sem cessar E é isso que nós precisamos De aprender Moisés montava Todo dia Uma tenda Uma tenda Não era a tenda Sabe o que significa isso? Existe a busca comunitária Olha aqui Nós oramos juntos Aqui na igreja hoje Mas Deus está querendo Que você construa A sua tendazinha A sua busca pessoal Fala comigo A minha busca pessoal Fará toda a diferença Aos olhos de Deus E aí gente Olha o que o texto Continua dizendo aqui No verso 7 Quem quisesse consultar o Senhor Ia a tenda Fora do acampamento Sabe o que eu acho lindo Nesse texto aqui? Era uma tenda Onde qualquer um Podia entrar e orar Quem entendeu? Na outra tenda Podia? Quem podia entrar? Quem era o único povo Que podia entrar na outra tenda? Os levitas Só os levitas Só uma tribo de Israel Podia entrar Mesmo assim No santo lugar E no santo dos santos Era um homem só que podia Então Nós estamos falando Da busca pessoal Nós não somos tão ruim Como igreja não gente Mas como indivíduo Sabe o que eu descobri? A maioria de nós Precisa de ter alguém Falando na cabeça O tempo inteiro Ora Lê sua bíblia Não fala palavrão Sai do tiktok Para de desenrola Bate Solta de ladinho Vão Não Agora não Você já viu Quatro episódios Dessa série Você vai ver Doze Num dia Gente As pessoas conseguem ver Uma série Da Netflix Todinha Num dia Aí depois Ele fala assim Estou com a dor De cabeça Menina É claro Você ficou diante De uma tela O tempo inteiro O tempo inteiro Precisamos diminuir Nosso tempo De tela Se queremos aumentar Nosso tempo De busca A oração É coisa Urgente O seu casamento Depende disso Seus filhos Dependem disso Nosso país Depende disso Se dois Eu vou falar um negócio aqui Se em dois mil e vinte e dois Nós não orarmos Esse país nosso Vai pro brejo Esse ano Dos cinquenta anos Que eu nasci até hoje Esse ano Eu faço cinquenta e um É o ano mais importante Da história do Brasil E a maioria dos brasileiros Como é que está? Deitado eternamente Vem esse esplêndio Dormindo Vamos ver o que vai dar Temos que orar Nós temos que orar, gente Orar É uma coisa que você joga Lá pro seu futuro Pra quando você chegar lá A sua oração Já preparou o seu futuro O que a maioria de nós Está querendo? Chegar no futuro Gente, cadê minhas orações Que não prepararam nada Precisamos orar Todo mundo podia ir na tenda Que Moisés montava Agora olha comigo o verso oito Sempre que Moisés ia até lá Todo o povo se levantava E ficava em pé A entrada de suas tendas Observando Até que ele entrasse Na tenda Sabe o que eu acho interessante Aqui nesse texto? Que Moisés Enquanto Poucos oram A maioria Fica só assistindo Quem ora Moisés ia lá Pra tenda O povo ficava olhando E ele ia pra tenda Isso acontece muito hoje Tem sempre um grupão Que fica assistindo Um grupinho Pagando o preço Pagando o preço Isso está errado Porque estão tendo o preço Porque estão tendo que assumir O lugar dos homens Aí as mulheres estão Estressadas E os homens estão muito descansados Precisamos Precisamos voltar a orar E nós que não tocamos E nós que fizemos jejum Diferenciar a gente Do resto do mundo Qual que é a diferença entre você E seus colegas de faculdade Qual que é a diferença entre você E o seu vizinho De frente Do apartamento Que você mora Lá naquele lugar Que você mora Ninguém Se a gente não busca A Deus Você sabe o que é não orar É viver o ateísmo Na prática O que é um ateu gente Ateu basicamente Não é uma pessoa Que não crê em Deus É uma pessoa Que não precisa dele Pra nada Durante o dia Acorda e dorme Sem Jesus Pacificamente Tranquilamente Então O que a gente precisa Deixar de ser Do grupo Que fica assistindo A grande maioria Se recusa A deixar o acampamento Pra poder orar Mas eles ficam Olhando Moisés Olha O Moisés Tá indo orar Imagina Três milhão de pessoas Olhando É Moisés Tá indo olhar Orar Ih menino Mas eu tenho Tanta faxina Pra fazer Nossa Que em casa Deu muita teia de aranha Eu vou ter que Passar vejo em tudo Nossa Eu até ia lá Mas eu tenho que Pôr uma unha de gel E até secar Você sabe Que demora né E vai E vai Você sabe o que vai Roubando a gente Trivialidades Todos nós recebemos 1440 minutos Todos os dias Iguais É a única coisa Que todo ser humano Recebe igual O Elon Musk O homem mais rico do mundo E nós Pobre Recebemos idêntico 24 horas O que que você vai fazer Com essas 24 horas O que que você Como cristão Vai fazer O texto diz Que eles observavam Quem ora Meu Deus É a hora de parar De observar Quem ora E é a hora De ser um Que ora É a hora Da gente se levantar E falar Jesus Eu assumo Um compromisso De oração Pela minha família Pelos meus amigos Pelo meu país Pelos meus vizinhos Orar por orar Orar sobre qualquer coisa E por todas as coisas Olha comigo Verso 9 Assim que Moisés Entrava A coluna da nuvem Descia E ficava a entrada Da tenda Enquanto o senhor Falava com Moisés Sabe o que que eu acho Bonito desse texto É o fato Que Deus Só chegava Depois que Moisés Chegasse Deixa eu explicar Uma coisa Sobre a oração Deus não chega Antes de você Na oração Quem dá o primeiro passo É o cristão Moisés ia para a tenda Saia do acampamento Montava a tenda Começava a buscar a Deus Aí a chequinar A nuvem da glória Vinha e descia Quem entendeu? Deus não vai vir primeiro Vou te dar uma prova Para você falar Ah não Isso é heresia Quem Quem se manifestou primeiro? Jesus ou Zaqueu? Zaqueu Quem subiu na árvore Gente? Zaqueu A mulher do fluxo De sangue Jesus foi lá E tocou nela Ou é ela que tocou Nele primeiro? Eu posso ficar aqui Até amanhã falando Exemplo Atrás de exemplo Onde Você entra com a oração Você entra com o pedido E aí a nuvem de glória Quem quer a glória De Deus na sua casa Na sua vida Nos seus familiares Nós temos que orar Nós temos que orar Precisamos orar Urgente Precisamos começar a orar Para valer Mas a oração tem três inimigos Não estou sentindo nada Não está acontecendo nada E não estou ouvindo nada As pessoas oram Pastor eu estou orando Mas eu não estou ouvindo Deus Oração não é para ouvir a Deus É para você Você vai ouvir a Deus Quando você lê a sua Bíblia Ah mas nada está acontecendo Eu já falei isso aqui Quando nada está acontecendo Significa que também Seu casamento não está acabando O câncer não está aparecendo Muitas vezes gente O que está impedindo A ação demoníaca Na sua vida De crescer É exatamente o fato De que você está orando Então parece que nada Está acontecendo Mas na verdade Deus está te poupando Quem entende O que eu estou dizendo aqui? O outro é o sentir Pastor eu vim para a oração Gente vocês querem sentir alguma coisa? Vai para a ação Ah não mas é porque Sabe eu queria orar E sentir arrepio Aí aqui ó Enfia o dedo aqui ó É uma neura que crente tem Com esse negócio de sentir Não temos que sentir nada Sabe como é que eu oro? Deus estou aqui Eu vim aqui buscar o Senhor Hoje eu não estou muito bem Mas eu estou aqui para orar E eu grato sou Por tudo que tem feito E eu canto umas músicas E eu oro Aí eu começo a orar em língua Começa ferro no ferro Começa frio Quando você dá a partida No motor do seu carro Naquele primeiro segundo ali Não tem óleo O óleo está todo lá no fundo Mas depois que você dá Umas aceleradas O motor esquenta A oração é a mesma coisa Você começa E aí no início Você começa falando Nada com nada Deus estou aqui Igual um amigo meu Foi orar Eu vi esse amigo meu Falar isso Era uma vigília Ele foi encerrar a vigília Ele falou Deus nós abençoamos o Senhor Em nome de Jesus Falei nossa Forte esse aí Abençoar Deus É? A pessoa está abençoando Deus É? É aquela pessoa Deus Abençoa meus pecados Perdoa as minhas bênçãos No início é difícil Mas depois você pega gosto Quem entende o que eu estou dizendo? No início não é fácil não Você está saindo da inércia É a mesma coisa do exercício físico gente Meu Deus do céu Quando você começa a se exercitar Os primeiros dias É só Dorflex Na veia Mas depois Sabe o que o povo da ginástica fala? Você pega uma coisa chamada Condicionamento Sabe o que é condicionamento? Seu pulmão abre E você começa a aguentar aquela corrida Aguentar aquele peso Aguentar aquele supino Aguentar Você começa a aguentar A maioria de nós hoje Não tem condicionamento de oração Para nada Precisamos voltar a orar Mas orar sério Orar para valer Não é orar antes de fazer uma prova Simplesmente Não Orar colocando a nossa vida Diante de Deus Pedindo a Ele misericórdia A nuvem só vinha Depois que Moisés chegava Olha o verso 10 Quando o povo via A coluna de nuvem Parada A entrada da tenda Todos prestavam Adoração em pé Cada qual na entrada Da sua tenda Gente esse povo era muito Sem vergonha Imagina Imagina se eu Eu Euzinho Estou aqui na minha tendinha Estou vendo Moisés Indo lá para o meio do nada Estou vendo Moisés Montar a barraca dele De repente a nuvem da glória Desce Eu Eu quero ir para lá Sim ou não? Os miseráveis Iam? Não E a limpeza Que eu tirei o dia Para fazer Né? E as coisas que eu tenho Para resolver Não ia não Mas sabe o que eu aprendo Nesse texto? Que até quem não é De oração Consegue reconhecer Alguém que ora Quando bate o olho Na pessoa Até gente que não é Da igreja Sabe quando está Diante de uma pessoa Que tem o poder Da oração O poder de Deus Na vida dele Gente se tem um título Que eu quero Antes de morrer Se tem uma coisa Que eu quero que o pastor Fale no dia lá Do meu sepultamento Aí estamos aqui Para sepultar o Lucim Um cara que orou Um cara que buscou Um cara que Não ficou calado Um cara que não sabia Orar Mas ele tentou orar Ele não sabia jejuar Mas ele tentou jejuar Ele Com a Bíblia assim na mão Não sabia ler direito Mas ele tentou Temos que buscar a Deus Não dá para parar Eu não quero nessa noite Dar para você o peixe Eu quero dar vara Para pescar Qual é O que sustenta O Márcio Valadão de pé Gente Eu não sei Aqui quantos se lembram O pastor Márcio Há uns 5 anos atrás Eles fizeram um documentário Quem lembra disso Passaram 24 horas Com o pastor Márcio Quem lembra disso aqui Passaram 24 horas Com ele Filmando tudo O dia inteiro Meu amigo Alex Passos Fez isso Sabe o que foi a grande surpresa Surpresa não Quem já sabia O homem levanta De pijama Ele vai direto Para o escritório dele E ora E ora E ora E ora E ora Estou cansado Qual que é o segredo Você acha que ele é Mais crente Porque ele decidiu Ser mais crente Tem um segredo Tem uma vida de oração Lá por trás Quem entende o que eu estou falando Tem sempre um segredo E o diabo quer cortar isso Da minha vida Da sua vida O povo Batia continência Para Moisés De longe E agora Olha o verso 11 O Senhor falava com Moisés Face a face Como quem fala Com seu amigo Depois Moisés voltava Ao acampamento Mas Josué Filho de Num Que lhe servia Como auxiliar Não saia Da tenda Nada pode Interromper A nossa comunhão Com Deus Nada pode Interromper O Senhor falava Com Moisés Eu quero dizer uma coisa Para vocês aqui Em nome de Jesus Deus está mandando dizer Que tem muita conversa Atrasada Com muita gente aqui E ele quer Pôr essa conversa Em dia As orientações Que você está precisando Ele tem todas elas Para te dar Se você Tão somente Buscar Ele vai falar Com você Filhos que estão aqui Pare de ficar Pendurando Na oração Da sua mãe Pendurando Na oração Do seu avô Pendurando Na oração Do seu pai Busca você A Deus Ah eu tenho Só oito anos O problema é seu Quem mandou Eu tenho oito anos Ai É porque eu estou Namorando Ai A gente estamos Debaixo da cobertura Não tem problema Você vai orar Empresário Que está aqui Ai Eu não sou empresário Pastor Eu sou funcionário Então que o patrão Se lasque Na oração E no jejum Para a empresa Ir para frente Sabe que dia Que as empresas Vão prosperar No dia que os funcionários Pensarem como patrão E no dia que os patrões Pensarem como funcionário Sabe o que o funcionário Hoje faz Vai lá e bate cartão Fica marcando a chiclete Vendo o whatsapp Ai meu Deus do céu Dá meia noite Mas não dá Dezoito horas Busca Ora Deus eu abençoo Esse lugar Onde o senhor me plantou Eu abençoo a minha escola Eu abençoo o meu bairro Começa a orar por tudo Começa a pedir a Deus Por todos os assuntos Ó Se é importante pra você É importante pra Deus Fala comigo essa frase Se é importante pra mim É importante pra Deus Qualquer coisa Qualquer coisa Se torna motivo De oração As pessoas acham que orar É sobre casamento Filho Dinheiro Não Não Nós temos muito assunto Pra falar com o senhor Quem tem muito assunto Pra falar com ele aqui Gente Agora Olha que detalhe interessante O texto diz Que quem não se afastava Da tenda Era Josué Quando foi substituir Moisés Quem foi o substituto Natural Josué Porque O texto diz Ele não Se afastava Da tenda Sabe Quem assumiu o lugar Do grande homem de Deus Aquele que já era Treinado na oração Na minha casa Eu tenho um quarto De oração Hoje aconteceu isso É uma das coisas Que eu mais amo Eu vou pro quarto De oração Aí tá lá Ou a Patrícia Ou o Davi Aí eu volto No meu quarto Começo a orar No meu quarto Pra depois Continuar lá Sabe o que Que eu e você Precisamos Transformar a oração Num assunto sério Na nossa vida Entender que As mãos de Deus Movem todas as coisas Mas só a oração Move a mão de Deus Quando você ora Você pega a mão de Deus E coloca em cima De situações Em cima de pessoas Em cima de países Em cima de famílias Em cima de negócios Oração funciona O diabo mentiu Pra muitos aqui Porque eu sei Que enquanto eu tô pregando aqui O diabo tá dizendo assim pra você E aquela oração Que você fez Que Deus não cumpriu Irmão Deixa eu te ensinar uma coisa Nosso papel é orar Deus é que vai responder Com sim Não Ou Espere Sim Não Ou espere Agora Eu quero encerrar essa mensagem Falando de uma coisa Muito triste Que aconteceu E que tá aqui em 2 Coríntios 3,13 Vai comigo lá 2 Coríntios 3,13 2 Coríntios 3,13 Diz assim Não somos como Moisés Que colocava um véu sobre a face Para que os israelitas Não contemplassem o resplendor Que se desvanecia Quem lembra do véu que Moisés usava Porque o rosto dele brilhava Moisés passava tanto tempo em oração Que o brilho da glória de Deus Começou a acompanhar Moisés Isso assustava tantas pessoas Que o Moisés passou a andar com o véu Que as pessoas ficavam com medo Sabe o que aconteceu com o véu? Por algum motivo Moisés diminuiu a caminhada dele com Deus Talvez pelo ativismo Talvez A gente não sabe o motivo A Bíblia não fala Mas o certo é Que ele começou A não ter esse brilho mais E o véu que era usado Para esconder o brilho Agora estava sendo usado Para esconder a falta de brilho Quem sabe você está aqui hoje E você já foi uma pessoa Que os seus olhos brilharam Uma pessoa cheia do Espírito de Jesus Uma pessoa que orava em línguas Uma pessoa que evangelizava Uma pessoa Falava Jesus Você já Já pegava Já Pegava uma centelha Já rodopiava Já Hoje A pandemia Você não pegou Covid Não ficou com sequela Mas ficou com uma sequela espiritual Você esfriou Ah não Hoje eu tenho muito entretenimento Na palma da minha mão Não Hoje eu posso fazer muita coisa Não Não Por que que o brilho Foi embora da vida de Moisés Eu não sei por que que foi Mas olha aqui na nossa vida O que que tem tirado A oração de nós Primeiro o ativismo A gente até pode escorrer muito gente Mas desde que a oração Esteja na agenda Eu conheço um grande homem de Deus Sabe como é que é a agenda A agenda dele A agenda dele Tem lá o dia todo Tudo que ele tem que fazer E vem assim Meio dia a meio dia e trinta Reunião com o Senhor Jesus Meio dia a meio dia e trinta Pode aparecer Quem for O negócio que for Ele dobra o joelho e ora Segundo O apego ao conforto Muitas vezes nós não estamos orando Por causa do apego ao conforto Deus está chamando para você Para uma vida de sacrifício Terceiro Eu acabei de falar A rede social Tem sido o grande inimigo da oração Quarto Muitos não oram Porque não creem No poder da oração Ai pastor Eu oro Mas sei lá Sabe Eu acho que Deus ouve mais uns E ouve menos outros Mentira Deus não tem filhos prediletos Não existe uma elite Que Deus resolveu ouvir E outros não Inclusive eu vou falar mais Deus pode ouvir Até um não cristão Um homem pode ser um Pinguço Cachaceiro Safado De repente o filho dele Cai doente Esse homem vai no hospital Eu já vi isso O homem vai no hospital E faz uma oração No leito do filho Deus Nunca te pedi nada Que eu sou um safado Mas eu estou aqui para te pedir Salve meu filho E Deus ouve a oração desse homem Deus pode ouvir sim ou não? Agora Deus vai ouvir sempre? Deus vai ouvir sempre? Não Esse é que é o problema Nós não estamos falando aqui De uma oração respondida Nós queremos uma vida de oração Com a oração sendo respondida sempre Quem entende o que eu estou falando? É isso que nós precisamos A resistência satânica Para acabar com a nossa vida de oração O diabo tem feito de tudo Para fazer eu e você pararmos de orar Mas nós não vamos parar Nós vamos continuar Nessa noite Jesus está chamando a sua igreja Para a oração Nessa noite Jesus está querendo Que você Que está me ouvindo aqui Você que está me ouvindo aí Na rede super Você que está me ouvindo aí No Instagram da igreja No Youtube da igreja Você Se levante para orar Deus quer que a gente se levante hoje Por quê? Porque ele sabe Que quando chegar agosto Setembro Outubro Novembro e dezembro Nós temos que já ter orado Sobre vários assuntos Que vão acontecer comigo Com você Deus está dando para a gente hoje Uma chance Escute isso aqui Bem claro Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Eu não estou falando Isso aqui De mim mesmo Deus está dizendo Para você Eu só quero Que você me busque E lá no lugar secreto Eu vou te dar vitória Para coisas que ainda estão Por vir na sua vida E coisas que você Já está vivendo Eu vou te dar vitória Agora Eu encerro com isso aqui Jesus é um gentleman É um cavalheiro Ele nos convida Para oração Ele não é como o diabo Ele não é como o diabo O diabo oprime Os servos dele Jesus não oprime Os servos dele Se você quiser Continuar sem orar É possível E eu vou te falar mais Se bobear Você também Não vai para o inferno Não Mas Nessa vida Você não vai colher Grandes bênçãos E benefícios Que Deus dá Para aqueles Que resolvem Alinhar o seu coração Com o dele Mediante a oração Pastor Eu não sei orar O Espírito Santo Vai te ensinar Pastor Eu tenho preguiça Ele vai te dar força Pastor Eu estou cheio de problema Ele vai te ajudar Com os problemas Deus está dizendo Nessa noite Eu quero fazer algo novo Na sua vida E quem sabe um dia Hein gente Nós bem velhinhos As pessoas não vão vir Até nós E falar assim Ora por mim Porque eu fiquei sabendo Que você é uma pessoa Que passou a vida inteira Orando Quem sabe hein Um dia nós não vamos ser Chamados de Mulher de oração Homem de oração Como a pastora Laels Como todos os homens Pastora Ezenete Pastor Márcio Quem gostaria De ter esse título um dia?